3, 2, 1 Quero informar aos amigos, torcedores santistas da rede social que as negociações entre o Santos e os representantes do Ricardo Oliveira já estão ocorrendo já mas ainda não chegaram a um denominador comum o Ricardo Oliveira que recebe hoje 40 mil por mês pediu um salário de jogador mais renomado, duas ou três vezes mais do que isso já o Santos está disposto apenas a pagar 80 mil por mês e com um acordo de produtividade também as negociações seguem nos próximos dias e vamos aguardar o fim dessa novela que começou há pouco tempo